Elivaldo, segura aqui pra gente falar um pouco sobre a reforma da Previdência Estadual que chegou à Assembleia Legislativa, está sendo discutida lá na Assembleia, deve atingir cerca de 90 mil servidores ativos e inativos do Estado. Você que é servidor público, fica ligado que já já a gente vai dar detalhes do que o governo está propondo de alterações para a Previdência Estadual. Antes a gente vai à Brasília com o Délio Rocha, porque ontem teve votação importante no plenário da Câmara do pacote anticrime, com sugestões do ministro Alexandre de Moraes, expectativa também para algumas propostas que eram defendidas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, algumas não foram aprovadas pelos deputados, mas tem mudanças importantes. Délio, bom dia. Délio Rodrigues, bom dia pra você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã, após 10 meses de tramitação, Nádia e Elivaldo, o pacote anticrime chegou ao plenário da Câmara, foi aprovado ontem, agora numa versão mais enxuta, um pouco desidratada em relação ao projeto original que foi elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O texto que foi aprovado na sessão de ontem, ele foi costurado por um grupo de trabalho que foi criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em março deste ano, grupo de trabalho este que foi coordenado pela deputada piauiense Margarete Coelho, do PP, e algumas propostas do texto original ficaram de fora no processo de tramitação. A gente pode até citar algumas que eram consideradas essenciais pelo ministro Sérgio Moro, como aquela que prevê a prisão após condenação em segunda instância. Outra proposta que ficou de fora é aquela que previu uma ampliação do excludente de ilicitude. Mas outras propostas foram incluídas ao longo deste processo, e outras propostas também que estavam ali, eram centrais no projeto original, foram mantidas. E desse texto que foi aprovado ontem, a gente pode destacar aqui, por exemplo, Nádia, que agora a pena que o brasileiro pode cumprir, que hoje soma 30 anos, agora pode ficar na cadeia até 40 anos. A progressão de regime também agora tem regras mais rigorosas. Os presos considerados mais perigosos também podem ficar mais tempo em presídios federais. Então a gente vê um rigor maior nesse projeto que foi aprovado na Câmara. E lembrando, Nádia e Elivaldo, que essa proposta ontem foi aprovada por 408 votos a favor e 9 contrários. Nádia. Adélio, Elivaldo, o ministro Sérgio Moro elogiou os deputados, mas disse, Elivaldo, que é muito importante que algumas medidas pensadas por ele, pela equipe do Ministério da Justiça e Segurança, sejam reavaliadas para dar mais condições de combater, especialmente, o crime organizado no país. Mas foi um grande avanço, Nádia. O ministro também não queria que todo o pacote, da forma como ele viu, fosse aprovado, sem nenhuma ressalva. Mas ele conseguiu aprovar a maior parte do que propôs dentro desse pacote de medidas anticrime e o Congresso fez a sua parte e de forma rápida. Em menos de um ano aprovou o pacote. Exatamente. Agora, sobre a prisão após a condenação em segunda instância, a senadora Simone Tebet, que preside a Comissão de Constituição e Justiça no Senado, não quis saber de acordo feito entre as lideranças da Câmara e do Senado, entre o presidente Davi Alcolumbre do Senado e o presidente Rodrigo Maia da Câmara, não. Porque na Câmara, se for esperar a votação, segundo alguns senadores, e 43 senadores assinaram um pedido de tramitação mais rápida no Senado dessa proposta para garantir a prisão após condenação em segunda instância, no Senado tramitaria mais rápido que na Câmara, que demora em média oito meses para aprovar essa PEC. Agora, Délio, entre outros assuntos de destaque aí em Brasília, ontem nós tivemos uma sessão da CPI das Fake News e a deputada federal Joyce Hasselman, que é do PSL, a nova líder, inclusive, do PSL na Câmara, e que é agora desafeto da família Bolsonaro, disparou fortemente contra os filhos do presidente. Isso mesmo, Nádia. Diante de deputados e senadores, a deputada Joyce Hasselman, ela manteve as acusações que já tinha feito antes e afirmou que dentro do Palácio do Planalto funciona o que ela chama de gabinete do ódio, que mantém milícias digitais especializadas em difudir notícias falsas contra adversários do governo. E, conforme a deputada, essas milícias digitais seriam comandadas pelos filhos do presidente da República, principalmente por Eduardo Bolsonaro. Após as declarações de Joyce, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou e disse que é coisa de idiota acreditar em um gabinete de ódio funcionando dentro do Palácio do Planalto. Agora, o que a gente percebe, Nádia, é que Joyce Hasselman, que inclusive você mencionou agora, era uma aliada do presidente Jair Bolsonaro, bem próxima, agora os dois não comungam mais da mesma cartilha. E, Nádia, outros assuntos que eu queria destacar aqui, ontem também foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento, foi aprovado um projeto que prevê um aumento para o fundo eleitoral, ou fundo de campanha. Conforme essa proposta, o fundo eleitoral para 2020 pode ser de R$ 3,8 bilhões, e isso representa um aumento de 120% em relação ao fundo eleitoral nas eleições de 2018. E outro destaque aí também, Nádia, do Congresso Nacional de ontem, foi a aprovação no Senado de novas regras para a aposentadoria dos militares. Essa proposta já tinha sido aprovada na Câmara, foi confirmada no Senado, e prevê regras mais benéficas para os militares, em comparação com os servidores civis e com os trabalhadores da iniciativa privada. Por esse projeto, os militares, por exemplo, vão ser os únicos a terem direitos à aposentadoria integral. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Nádia. Bom, Délio, muito obrigada por sua participação ao vivo aí de Brasília. Até logo mais no Jornal do Piauí.